1, 2, vamos fazer um bolo 3, 4, adicione no prato 5, 6, misture, misture, misture 7, 8, temos de esperar 9, 10, vamos comer de novo 1, 2, vamos fazer um bolo 3, 4, adicione no prato 5, 6, misture, misture, misture 7, 8, temos de esperar 9, 10, vamos comer de novo 1, 2, você vem conosco 3, 4, faremos mais bolos 5, 6, misture, misture, misture 7, 8, no meu prato 9, 10, fizemos de novo 1, pato nadando no rio 2, sapos pulando na piscina Três ovelhas pastando no campo. Quatro vacas fazendo muro. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco abelhas zumbindo na colmeia. Seis cachorros latindo au au au. Sete coelhos pulando por aí. Oito galinhas ciscando. É divertida a música dos números. Então vem aí, conte com a gente. Nove. Estrelas do céu. Dez. Cantemos de novo essa canção. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco, seis, sete e oito. Nove. E dez. É divertida a música dos números. Então vem aí, conte com a gente. Com a gente. É redonda, é gostosa. Enche minha barriga. Coma toda manhã e todo dia. Começa com ei. Comer é bom. Faz bem para a saúde. É vermelha, é legal. É muito saudável. Coma toda manhã e todo dia. Começa com ei. Comer é bom. Faz bem para a saúde. É deliciosa a fruta. Você pode fazer sucos. Coma toda manhã e todo dia. Começa com ei. Comer é bom. Faz bem para a saúde. Você pode comer na torta. A maçã é tão gostosa. Coma toda manhã e todo dia. Começa com ei. Comer é bom. Faz bem para a saúde. Cante essa canção. A canção da maçã. Coma toda manhã e todo dia. Começa com ei. Comer é bom. Faz bem para a saúde. Oi, eu sou o Kent. E eu estou no Jardim Mágico das Frutas. Você vem comigo explorar o Jardim das Frutas? Sim? Então vamos! Uau! Maçãs! São brilhantes, lindas e vermelhas. Comer maçã evita ir ao doutor. Coma maçã, por favor. Comer maçã evita ir ao doutor. Coma e vá brincar. Maçã! Qual a próxima? Laranja! Laranjas, laranjas caem da árvore. Laranjas, laranjas, laranjas são. Seu sabor, seu dulçor, perfeita são. Tem muitos tamanhos, grandes ou não. Laranja! Incrível! O próximo é banana! Banana, banana, é muito gostosa. Amarela, saborosa, fruta deliciosa. Te deixa esperto, te deixa são. Se gostas de bananas, cante e junta essa canção. Morango! Que gostoso! O que mais você quer? Morango? Certeza? Então vamos nos encontrar! Morango, morango, onde estás? Estou aqui, estou aqui. Como estás? Morango, morango está delicioso Com sorvete, geleia e milkshake é bem gostoso Morangos são meus favoritos! Vamos ver as frutas que coletei na minha cesta Maçã, laranja, banana, morango Gostoso! Espero que tenha gostado de todas as frutas Continue assistindo, quente o elefante e até mais! Tchau! No meu jardinzinho, não ria do que eu falar Não tem nenhuma flor, nem grama nasceu lá Mas vou calvar e vou plantar, então você vai ver Tendo sol e tendo chuva as plantas vão crescer Um abacaxi, dois, três e quatro abacaxis Cinco, seis e sete abacaxis no meu jardim Um abacaxi, dois, três e quatro abacaxis Cinco, seis e sete abacaxis no meu jardim Lá no meu pomar, não ria do que eu falar Não tem nenhuma árvore, só grama nasceu lá Mas vou calvar e vou plantar, então você vai ver Tendo sol e tendo chuva as plantas vão crescer Uma maçã e duas e três e quatro maçãs a plantar Cinco, seis e sete maçãs crescendo no meu pomar Uma maçã e duas e três e quatro maçãs a plantar Cinco, seis e quatro maçãs crescendo no meu pomar Na minha fazenda não ria do que eu falar Não tem nenhuma flor, nem grama nasceu lá Mas vou calvar e vou plantar, então você vai ver Tendo sol e tendo chuva as plantas vão crescer Uma batata e duas e três e quatro maçãs a venda Cinco, seis e sete maçãs a minha fazenda Uma batata e duas e três e quatro maçãs a venda Cinco, seis e sete maçãs a minha fazenda Quente meu amigo, sim, Mumu O que está jogando? Basquete É divertido Sim, é sim Driblar e passar Jogar a bola Do que meu amigo? Sim, sim, Kate O que está jogando? Futebol Correr e passar E se apressar Chutar a bola Fazer um gol Quente meu amigo, sim, Mumu O que está jogando? Queimada Pegue um frisbee Fule alto Jogue de novo Dê um grande salto Basquete Flutebol Flutebol Queimada Frisbee Grande salto Nós amamos esportes Oi, eu sou o Kent E você está assistindo Kent e o Elefante Vamos cantar sua canção favorita Prontos? A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Tantas cores em ABC Cantemos juntos Eu e você Amarelo, vermelho, verde e azul Marrom, violeta Você também ama Laranja, azul, paro Preto e branco Rosa e roxo É tão bonito Cores são lindas Com ABC Cantemos juntos Eu e você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Você já sabe o ABC Cantemos juntos Eu e você Quando é verão Está quente Dia de sol De repente Quando é verão Está quente Sorvete 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 é o que precisamos Yeah Uma cereja no seu topo Baunilha e chocolate Como eu amo Uma cereja no seu topo Sorvete Sorvete é o que precisamos De caramelo e biscoito Um sorvete é o nosso sonho Tutti frutti ou de morango Sorvete Sorvete é o que precisamos Sorvete Uma casquinha de alegria Topings e UFOs também Uma casquinha de alegria Sorvete Sorvete é o que precisamos Sorvete é o que precisamos Inscreva-se para assistir outros episódios! Yay!